Olá, boa noite. Com novos poderes, Guarda Municipal passa a atuar no combate ao crime. Preços mais altos levam supermercados a projetar queda na venda de ovos de chocolate na Páscoa. Incentiva o aleitamento materno, Projeto Brasil no cenário internacional. Na série especial sobre trânsito, a obrigatoriedade do uso da cadeirinha infantil no transporte escolar. E em Santa Maria, o resgate da história da primeira vila operária do município. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Com 124 anos de atuação em Porto Alegre, durante décadas a principal atribuição da Guarda Municipal foi a de proteger parques e praças, além do patrimônio público, como repartições, escolas e postos de saúde. Mas recentemente, a instituição ganhou base legal pra atuar também no patrulhamento ostensivo e na prisão de suspeitos. Tomaram Chima na Redenção, programa tradicional dos porto-alegrenses. Esse hábito simples traz menos gente para o parque por causa do medo. A presença da Guarda Municipal divide opiniões sobre a sensação de segurança. Toda a presença de mais segurança na rua produz segurança. Não muda nada. A gente só se sente seguro porque eles estão aqui agora. Eles estão indo embora, a gente vai embora também. Atualmente, a Guarda se divide em 10 áreas de atuação e um grupo operacional motorizado. Em cada região, há uma subsede com viatura. A descentralização facilita o atendimento e o objetivo é que ela proteja tanto o patrimônio como a vida das pessoas. As Guardas Municipais têm um papel importante dentro da segurança dos municípios, dentro da sua competência. Então, no momento em que todos clamam por segurança, mais um ator com um papel importante recebendo e assumindo efetivamente esse papel. Em 2014, foi sancionado o Estatuto Geral das Guardas Municipais. A lei insere as guardas no Sistema Nacional de Segurança Pública, garante o porte de arma e dá a ela o poder de polícia. Segundo um comandante da Guarda na capital, parte do efetivo já trabalhava armado. O estatuto apenas legitimou. Dos 494 servidores, 220 estão habilitados para o porte. Cada profissional cumpre 40 horas semanais, o que significa que com todo o quadro, cerca de 100 estão nas ruas diariamente. Não se pensou, não se imaginou que nós chegaríamos a uma situação na questão de segurança como nós estamos hoje. Então, a população cresceu, as demandas aumentaram, o crime aumentou e a força de segurança diminuiu. É uma utopia eu pensar que nós vamos, por exemplo, aumentar o número do efetivo da guarda de forma satisfatória que venha resolver essa situação. A Guarda Municipal também atende pelo número 153. O serviço permite à população denunciar atos contra o patrimônio público. A Secretaria de Saúde da capital ingressou com uma ação judicial contra a decisão do Conselho Regional de Enfermagem que proíbe enfermeiros de fazerem a entrega de medicamentos à população. Desde segunda-feira, os usuários do SUS não podem retirar remédios nas unidades de saúde porque não há farmacêuticos nesses locais. O serviço foi mantido apenas nas farmácias distritais. O aumento no preço do chocolate deve derrubar as vendas de ovos de Páscoa em 7%. A estimativa é da Associação Gaúcha de Supermercados, baseada em pesquisa feita com associados e também com consumidores nos primeiros meses do ano. A expectativa dos supermercadistas é vender 10% dos produtos de Páscoa até domingo. Mas, por enquanto, muitos consumidores ainda nem pensaram nas compras. Nem cheguei perto ainda. Ainda não pensei. E quem já viu os preços não gostou. Ela vai ganhar só roupinha ou coisa assim, chocolate esse ano não dá. Por quê? Tá muito caro. Tá bem inacessível. Um ovo de chocolate de 300 gramas nesse supermercado custa R$ 46,90. De outra marca e com metade do chocolate, mas com um brinquedo, custa apenas R$ 1,00 a menos. R$ 45,90. A alta nos preços e a Páscoa no final do mês são complicadores para o setor. A Associação Gaúcha de Supermercados estima uma queda de 7% nas vendas em relação ao ano passado. Houve, vamos dizer assim, uma retração nas encomendas dos supermercados à indústria. E, por consequência, na pesquisa que se faz junto aos consumidores, eles também sentindo o preço do produto, a alta que houve, e também as dificuldades econômicas do país. Para essa Páscoa, os supermercadistas gaúchos colocaram à venda 8 milhões e 500 mil ovos de chocolate e 6 milhões de caixas de bombom. 60% das vendas devem acontecer nos últimos três dias antes da Páscoa. A Força-Tarefa de Fiscalização dos Desmanches realizou, na manhã desta sexta-feira, uma nova operação contra comerciantes que revendem irregularmente peças de automóveis. Dois estabelecimentos que funcionavam na Rua Caldrefião, em Porto Alegre, foram fechados. Ambos não estavam credenciados no Detran Gaúcho. Uma pessoa foi detida. O material apreendido será enviado para reciclagem. A ação de hoje foi a terceira da Força-Tarefa, desde a entrada em vigor da Lei dos Desmanches, no mês passado. Fim de semana de tempo firme e temperaturas em elevação na região metropolitana. Na capital, o sol aparece entre nuvens e a máxima alcança os 28 graus no sábado. A temperatura vai ser a mesma em Novo Hamburgo, onde o sol também predomina. No litoral norte, o tempo fica parcialmente nublado. Os termômetros não devem passar dos 25 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja o resgate da história da primeira vila operária de Santa Maria. E logo após o intervalo, Brasil se torna referência internacional em aleitamento materno. Nós já voltamos. O sábado vai ser de tempo instável no sul do estado. Em Bagé, o sol aparece na maior parte do dia, mas ainda tem chance de chuva passageira que vai embora no domingo. Máxima de 26 graus. Mesma temperatura que vai fazer em Pelotas, onde o fim de semana intercala períodos de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva. Isso acontece também no litoral sul. A temperatura varia dos 19 aos 26 graus em Rio Grande. Capacitação gratuita para receber bem o público LGBT. Nesta sexta-feira, profissionais de turismo da capital participaram de um curso sobre boas práticas na recepção e atendimento a hóspedes gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Esta é uma das iniciativas do programa municipal Porto Alegre LGBT, que recentemente colocou a cidade entre os sete destinos brasileiros considerados amigáveis à comunidade gay. E ao longo das últimas três décadas, a implementação de políticas públicas que priorizam os direitos de mulheres e crianças transformou o Brasil em referência mundial no aleitamento materno. Uma realidade que passa também pela disposição das mães. O Benjamin nasceu ontem no Hospital Fêmina em Porto Alegre para a alegria dos pais Caroline e Felipe. 3,335 kg de muita disposição para as principais tarefas que ele tem pelos próximos meses. Mamar, crescer e ser amado. Eu achava que doeria mais. Mas é uma dor gostosa. Ele está se alimentando de mim, né? É tão lindo. Olhar para ele, mamando, é lindo. É uma coisa sem explicação. A disposição de mães como a Caroline está na base do reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil é referência mundial em aleitamento materno à frente de países de maior renda, como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha e China, porque há pelo menos 30 anos investe em políticas públicas para a amamentação. Apoio como a maior rede de banco de leite humano, com 292 unidades, que estão inclusive em outros países. Um sistema que disponibiliza leite materno, quando as mamães não têm leite ou os filhos têm dificuldades para mamar. A Sônia está tirando leite desde que a Isadora nasceu, há um mês. Agora, a pequena também já consegue mamar no peito dela. Uma vitória que emociona. Quando a doutora falou que ela estava liberada para o peito, eu chorei muito. Estávamos esperando muito que ela fizesse para o peito mesmo. Vai te lembrar sempre desse momento? Vou sempre lembrar. Quando eu olhar para ela, eu sempre vou lembrar dela mamando. É a primeira vez que ela está tentando mamar. É muito bom. Logo eu vou poder ir para casa. É verdade. Veja a hora, vai para casa. A Sônia vai para casa porque a lei brasileira garante licença maternidade de 4 até 6 meses. E depois, no trabalho, ela terá direito a uma sala de apoio à amamentação para coleta. Além de uma série de outras políticas que apoiam a amamentação. Se previne quase 20% de óbitos em crianças com menores de 5 anos, amamentação, diminuição de doenças respiratórias, gastrointestinais, redução de hospitalizações. No futuro, melhora do vínculo com a mãe, com a sociedade, melhora da questão cognitiva. Vários trabalhos mostrando o aumento do coeficiente intelectual. O que mais pode esperar uma mãe para o futuro do filho? Trânsito mais seguro na capital. O número de acidentes caiu 41% nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015. Segundo a IPTC, também houve queda de quase 16% na quantidade de feridos e de 21% nas vítimas fatais. Destaque para a redução nas mortes de motociclistas. Nos dois primeiros meses do ano passado, cinco perderam a vida, contra apenas um este ano. A partir deste ano, os quadriciclos terão que ser regularizados no Detran e emplacados. Além disso, o transporte escolar vai ter que oferecer cadeirinhas especiais para menores de 7 anos. A exigência pretende garantir a segurança das crianças, mas tem causado polêmica entre os motoristas. É o que vamos conferir agora na última reportagem da série sobre trânsito, produzida pela UPF TV de Passo Fundo. De acordo com as novas regras de trânsito que passaram a valer em janeiro deste ano, quadriciclo terá que ter placa. A mudança é para legalizar veículo e condutor. Paga seguro obrigatório, tem IPVA e aquelas pessoas que quiserem circular como condutores do quadriciclo terão sim que se habilitar, se já não são habilitadas, na categoria B. É a mesma categoria que as pessoas, os condutores são habilitados para dirigir o veículo comum. A questão das placas dos quadriciclos, vão ter que se enquadrar, como os demais veículos, sendo emplacados e regulamentados de acordo com a legislação. E também vai haver uma efetiva fiscalização quando se flagrar algum veículo sem essas placas. Também vai ter multa? Também vai ter multa. Esta outra mudança nem foi implantada de fato e já causa polêmica. Falo do uso de cadeirinha em vans escolares. A fiscalização fica para janeiro de 2017. O Leandro e a Roselaine trabalham no ramo de transporte escolar. São experiências diferentes. Ela está há 12 anos no mercado. Ele vai começar agora. Esta determinação do Código Brasileiro de Trânsito, dando um ultimato para a questão das cadeirinhas, é assunto conhecido para a Roselaine. Eu acho que para nós não é válido isso aí. Claro que as crianças têm que ter, que é uma forma de segurança. Só que eu acho que para a gente fica ruim. O tiro e bota das cadeirinhas, não tem como, não tem espaço. Os dois cogitam até mesmo não transportarem crianças abaixo dos 7 anos, para evitar o risco de multa e maiores complicações. Isso aí vai ser uma coisa assim, se vir mesmo a ter que fazer isso aí, muita gente não vai mais pegar assim, com baixa idade, porque vai dar muito trabalho. Não vou pegar menor por causa da cadeirinha, a não ser que os pais tenham para me dar, porque eu não vou investir em um monte de cadeirinha. Imagine, a minha é 16 lugares, vou ter 16 cadeirinhas, bota e tira, bota e tira, não tem como. Obras de ampliação modificam o trânsito na Avenida Venceslau Escobar, zona sul da capital. No trecho entre a Diário de Notícias e a Rua Castro de Menezes, carros e ônibus trafegam em apenas uma faixa para cada sentido. A previsão é de que a ampliação fique pronta até maio. Também está prevista a construção de uma ciclovia e de uma rede adutora de água no local. O sol predomina no Oeste Gaúcho neste fim de semana. E as temperaturas sobem, voltam a atingir a marca dos 30 graus em Uruguaiana. Em São Borja, tempo parcialmente nublado e sábado com máxima de 28 graus. Em Alegrete, o dia vai ser de sol e poucas nuvens. Os termômetros marcam entre 15 e 29 graus. E assista no próximo bloco, o resgate da história da primeira Vila Operária de Santa Maria. A gente mostra em instantes. No sábado ainda pode chover em Santa Cruz do Sul, mas a chuva deve ser rápida e passageira. Máxima de 27 graus. A previsão do tempo é a mesma para Santa Maria, onde os termômetros atingem os 28 graus. Máxima de 28 e possibilidade de chuva fraca também em Cachoeira do Sul. No domingo, o tempo firma em todo o centro do estado. Combate ao mosquito Aedes aegypti em bares e restaurantes. No chamado dia da virada, 30 mil funcionários de uma empresa do ramo de bebidas visitaram estabelecimentos comerciais para ensinar como armazenar garrafas corretamente. No engradado, sempre com a boca virada para baixo. Isso evita o acúmulo de água e a formação de criadouros do mosquito. Os funcionários também visitaram residências e distribuíram folhetos e cartazes educativos. Engajadas no combate ao Aedes aegypti, as 98 escolas da rede municipal de Porto Alegre realizaram hoje ações de conscientização. A campanha faz parte do Pacto da Educação Gaúcha contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ela ainda é uma pitoca, mas quando o assunto é dengue, já dá uma lição em muito marmanjo. Não pode deixar a água parada, eu não posso deixar o pneu com a água parada, os potinhos de flor tem que estar sempre limpos. Ao lado dos amigos, a estudante participou de uma espécie de gincana. O prêmio, a erradicação do Aedes. As atividades aconteceram durante toda a tarde na escola Mário Quintana, no bairro Restinga. Ações para conscientizar sobre o mosquito e suas doenças foram transformadas em brincadeira. Um momento divertido, mas que pode mudar o placar dessa batalha. O descarte incorreto que vai ocasionar os focos, a gente traz essa linguagem mais prática para eles. Através de jogos e de dinâmicas, a gente brinca, ah, quem quer ficar doente? Ninguém. E aí a gente começa. A partir de uma garrafa, a partir de um potinho, a partir de coisas simples, a gente pode evitar de ficar doente. Só em 2016, o Rio Grande do Sul já registrou 1.767 casos suspeitos de dengue. 169 foram confirmados, sendo 85 contraídos no próprio estado. Já Porto Alegre apresentou até o momento 67 casos confirmados da doença, mais da metade contraídos aqui. Mas acabar com o mosquito é uma missão de todos. Para os alunos mais velhos, a atividade foi um bate-papo descontraído. Aqui a problemática era outra, discutir a origem do problema. As pessoas não são orientadas, tipo, dela resolver o problema. As pessoas, hoje em dia, tipo, não se dão conta do que está acontecendo em volta do mundo. Esta comunidade, às vezes, descarta de forma incorreta em locais abertos, né, tendo foco não só do mosquito, mas também de outros insetos que causam danos à saúde. E não é à toa que a escola bate tanto na mesma tecla, o descarte correto do lixo. Aquele monte de resíduos ali não fica nem a 100 metros da entrada principal do colégio. E olha que o local foi limpo há menos de 6 horas por uma equipe do DMLU. E como só ensinar não basta, é preciso mostrar como se faz. Por isso, antes de encerrar a atividade, os alunos foram buscar no pátio da própria escola possíveis focos do mosquito. Bom, você sabe como dizem, né? Quem não tem teto de vidro... Amanhã é o último dia da Feira do Material Escolar. A 26ª edição do evento encerra neste sábado. Produtos como cadernos, livros e brinquedos didáticos, além de mochilas, artigos de papelaria e de higiene e limpeza, podem ser comprados com descontos que variam de 5% a 15%. A feira funciona das 9 da manhã às 7 da noite, na Praça da Alfândega, centro de Porto Alegre. Amanhã ainda pode chover na região da Serra. E as temperaturas seguem amenas, não passam dos 23 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, tempo instável, com chuva fraca e máxima de 24. No domingo, o tempo abre. Já em Juí, o fim de semana não tem previsão de chuva. E os termômetros sobem mais, marcam até 27 graus. Agora a gente fala da Festa da Uva. Até domingo, quem visitar o maior evento da Serra Gaúcha pode ver de perto uma obra que tem chamado a atenção de quem passa por lá. É a Cidade das Rolhas. Ficou curioso? A reportagem da TV Caxias apresenta este trabalho que demorou mais de 5 anos para ficar pronto. A riqueza de detalhes impressiona. São casas, igreja, escola, trem. Tudo isso junto é chamado de Cidade das Rolhas. A obra de Antônio Molim foi inaugurada neste ano. Desde o início da Festa da Uva, ocorrem, em média, 15 apresentações por dia. O grupo de estudantes da escola Ellen Keller integrou a grande lista de visitantes. E a gente explicou para eles cada casinha o que era, o hospital, a polícia, o parque. Então, para eles foi bem interessante. O espetáculo inicia com o alvorecer. Aos poucos, os sons e as luzes fazem com que se tenha a sensação do dia estar passando até o anoitecer. O espaço fica atrás das réplicas aqui nos pavilhões da Festa da Uva. Ao todo, são 48 obras com 46 mil rolhas de vinho. O trabalho demorou 7 anos para ficar pronto. E olha só quem passou pela Cidade das Rolhas. A rainha da Festa da Uva de 2012 aprovou a atração. E acredito que, com o tempo, elas não vão mais deteriorar, como já vinha acontecendo. E aqui ficou um lugar bem seguro, bem bacana. Fizeram um ambiente bem legal, onde conta toda a história de insons, né, de toda a cidade que aqui se cria. Depois desse convite, não tem como deixar de prestigiar a apresentação e, quem sabe, levar uma lembrança do universo das rolhas para casa. A decisão da Polícia Federal de conduzir o ex-presidente Lula para prestar depoimento sobre fatos investigados na Operação Lava Jato mobilizou o Partido dos Trabalhadores em algumas capitais do país. Aqui em Porto Alegre, centenas de militantes, ativistas políticos e simpatizantes do PT participam de um ato na Esquina Democrática em apoio ao ex-presidente. Críticas à justiça e acusações de tentativa de golpe marcaram o protesto. Um ato de caráter nacional ficou marcado para o dia 13 de março. Na capital, a concentração vai acontecer no Parque Farropilha a partir das 11 horas da manhã. E a Vila Belga, em Santa Maria, é uma unidade residencial construída para os operários que trabalharam na construção das ferrovias em 1901. Ela é considerada uma referência da arquitetura do início do século passado. Mas o que muita gente não sabe é que existiu outra vila operária na cidade, pois alunos de arquitetura e urbanismo desenvolveram um projeto de pesquisa para resgatar a história e preservar o espaço. É o que nos mostra a reportagem da TV Unifra. Muito além da Vila Belga, este é o nome do projeto de pesquisa que faz um resgate de condomínios residenciais horizontais de meados do século XX em Santa Maria. A iniciativa conta com a participação de dois professores e seis acadêmicos do curso de arquitetura e urbanismo da Unifra. Essa ideia surgiu de uma leitura que a gente fez de um material existente de um pesquisador de São Paulo, chamado Nabil Bonduque. O professor Nabil fazia uma pesquisa sobre habitação popular em todo o Brasil. Nós vimos nessa publicação que Santa Maria era citada como uma cidade que tinha, que continha vilas operárias. Evidentemente, a Vila Belga é uma vila operária de conhecimento geral. Nós queríamos saber outras, já que Santa Maria era um centro de ferroviário por excelência. Foi então que os pesquisadores descobriram a Vila Valdemar Rodrigues, que fica no bairro Carolina. Ela seria composta por 55 casas e acredita-se que a construção das residências teve início no ano de 1950, sendo inaugurada em 1960. Para compreender este espaço e resgatar o patrimônio histórico ferroviário, os integrantes do projeto utilizaram mapas de época, encontrados na Prefeitura de Santa Maria. Quando a gente fez a pesquisa, nós não achamos essa vila. Foi até difícil de achar ela. É isso para mostrar que a população santamarense não tinha conhecimento dessa vila. E até um fato engraçado que quando nós chegamos na Vila Carolina em si, eles nos corrigiam. Não, aqui é a Vila Valdemar Rodrigues. Nós gostamos que seja chamada como Vila Valdemar Rodrigues. As casas foram construídas para os funcionários que trabalhavam na rede ferroviária aqui em Santa Maria. Algumas mantêm a infraestrutura original, como esta aqui, que é composta por seis cômodos. No local, vive há 18 anos o professor Oswaldir, mais conhecido como Chico. Para ele, a pesquisa é fundamental na recuperação de parte da história ferroviária de Santa Maria, que até então estava esquecida. Ele veio com muita importância, porque mostra para a cidade, para as pessoas, que também existe uma outra vila, oriunda da aviação ferroviária, além da Vila Belga. E nós somos filhos de funcionários da rede. E nós ficamos fora. Esse projeto, ele vem assim, fechar com tudo aquilo que a gente pensa. As pessoas aqui que têm uma representatividade na vida. E a gente encerra o segundo edição de hoje com imagens do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana. Imagens feitas pela equipe da Rádio Arquibancada. A Folha na Cidade é uma das mais tradicionais do Estado. Os desfiles de escolas de samba e blocos, que começaram ontem, seguem até amanhã. E nós voltamos na segunda-feira, sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até segunda. E nós voltamos na 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 segunda.